Quais são os riscos para o corretor que não orienta o devido registro do imóvel? O corretor de imóveis tem diversas responsabilidades, por isso ele precisa estudar constantemente, se manter atualizado. O corretor de imóveis pode ser punido pela responsabilidade civil em pagar uma indenização, pode ser punido também de forma disciplinar junto ao conselho de classe e também pode ter problemas criminais na esfera criminal, na justiça. Quando eu falo de evitar dor de cabeça esses problemas, a melhor saída é estudar, se atualizar. O corretor de imóveis deve sempre orientar o seu cliente a fazer o registro. Por mais que o seu cliente não queira, formalize isso por e-mail, WhatsApp e outros meios também. A orientação do corretor de imóveis deve ser sempre no sentido da boa-fé, no sentido do registro da publicidade. O imóvel registrado passa por três procedimentos. O primeiro procedimento, o recolhimento do TBI. O segundo procedimento, a lavratura da escritura pública. E o terceiro, o registro. Esse procedimento deve ser muito bem explicado para evitar confusões, para evitar também reclamações do corretor ou da corretora. Fique atento e faça bons negócios. 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 Obrigado.